Mais de 8 mil refugiados vivem hoje no Brasil e uma das ações de acolhimento é a capacitação empresarial. Muna e Wissam vivem no Brasil há dois anos e meio. Junto com os filhos, buscam reconstruir a vida depois que foram obrigados a deixar a Síria assolada por uma guerra civil. É por isso que ganharam por aqui o status de refugiados, dado a pessoas que são obrigadas a deixar o país de origem por motivo de violação de direitos humanos ou guerras, por exemplo. Depois da guerra, todas as coisas ficam muito difíceis. Não tem leite, não tem fraldas, remédio, vacina para a criança. A barreira da língua tornou mais difícil conseguir trabalho na profissão de origem. Ela professora e ele engenheiro naval. Foi aí que os sabores árabes apareceram como solução. Olha aí o Wissam preparando a massa das esfirras. A culinária que o Wissam e a Muna aprenderam lá na Síria se tornou o principal ganha-pão da família aqui no Brasil. Eles vêm nesses quitutes na rua e também aceitam encomendas para festas e eventos por celular e até por rede social. Para concretizar o sonho do empreendedorismo, vão participar de um projeto piloto que vai capacitar refugiados na capital paulista. É o projeto Refugiado Empreendedor. Parceria entre o Ministério da Justiça e o SEBRAE. A abertura junto e em parceria com o SEBRAE de cursos de empreendedorismo, ou seja, a oportunidade de criar, de empreender, de abrir seu negócio e, portanto, viabilizar uma renda para si e para sua família. O curso inclui desde palestras e oficinas até a formalização dos empreendimentos e a obtenção de crédito empresarial. Nós temos cursos de educação à distância já em três línguas que nós vamos usar na primeira etapa de seleção e motivação desses refugiados. A segunda etapa já vai, são cursos presenciais. Aí já vai exigir um conhecimento básico de português para que eles possam prosseguir e absorver. E a terceira etapa aí é da formalização do financiamento, do acesso aos financiamentos.